Torcedores dos canais ESPN e Fox Sports, falamos com imagens ao vivo da Arena do Grêmio. Uma noite que reserva, pelo jeito, muitas emoções. Vamos curtir a partir de agora a terceira fase Copa Libertadores, valendo classificação ao Grupo A, com um brasileiro em ação. E não é qualquer brasileiro. ... na fase de grupos da Libertadores está valendo. Sejam todos bem-vindos. ... na movimentação ali dentro da área, cobrança de escanteio, jogada combinada, pegou de primeiro o Faravelli. Foi a primeira finalização do jogo. ... vai ao ataque, vem o Ortiz, bola levantada, segunda trave, ninguém marca por ali, finaliza Montenegro para fora. Ela passou por praticamente... Aí o Diego Souza, tem condição legal. Traz a bola perigosamente para dentro da área, ganhou do marcador, meteu para trás. Saída errada do goleiro Ramírez, o Grêmio pode aproveitar. Diego Souza, ele contra Schumke. Os dois cara a cara. Aí o artilheiro do Grêmio, deu uma balançada, cruzamento fechado, pega Ramírez. Na defesa do Del Valle. Bateu Jean-Pierre no capricho. Ferreirinha botou de cabeça para fora. Deu uma chamada fatiada na cobrança. O Jean-Pierre, olha como bate com... A chance da arrancada, escapou do marcador, bom passe, Ferreirinha, tocou na saída do goleiro. Gol! Mas o árbitro está parando a jogada com o impedimento. Acabou ficando com a sobra, ergueu a cabeça. Pate no meio do caminho, a sobra com o Jean-Pierre. Gol! O Jean-Pierre é do Grêmio! Já já o Simon vai dizer se aprovou esse primeiro tempo do argentino. Breno no levantamento. Acabou passando lotado o Diego Souza. E o Del Valle finalizou mais, dez vezes contra oito. Só que com uma pontaria ruim. Pontaria ruim que teve. Felipe brecou, não está impedido não. Meteu cruzamento fechado! Alisson aparece para tocar pela linha de fundo. E o Alexandre está ali que não se conforma. Perto da bola o Ortiz, ele bate colocado! Gol! Ortiz! É do Del Valle! Cobrança de muita categoria. Nem dois goleiros chegariam nessa. Botou no ângulo, empatou o jogo nos acréscimos do primeiro tempo. É o castigo para o Grêmio. Perdeu duas excepcionais oportunidades na cara do goleiro Ramírez. Mas ainda vai dar no segundo tempo para o Grêmio. Voltamos já! Vem a bola rolada. Ortiz pegou muito por baixo. Mandou para longe do gol. Seis para sete minutos. Jampierre por dentro. Diego Souza tem condição legal. Acavadinha para fora! Não é possível! É mais uma chance que o Grêmio perde. Cara a cara com o Ramírez! Recuperação do Grêmio. Recuperação do Grêmio. O Maicon já tem cartão amarelo. Está expulso, Maicon. Recebe o segundo cartão amarelo. Está expulso, Maicon. O Grêmio fica com o homem a menos. A disputa ali com o Faravelli. Cumprimentado pelos jogadores do Independiente Del Valle. Está repetido o drama do jogo de ida. O Grêmio com o homem a menos. Perdendo o jogador expulso no segundo tempo. Carlos Eugênio Simon. Bola rolada no Segov. Puxou, pé direito, ele bate. Breno! Breno fecha a porta. Breno fecha o canto. Deixa curtinho no Faravelli. Lançamento. Ortiz tem condição legal para fazer mais um. Gol! Ortiz! É do Del Valle! Fazendo os dois gols nessa noite de quarta-feira. A defesa do Grêmio estava bagunçada. Nem todos saíram. A linha foi mal formada, mal armada.